Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 19 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! A leitura de tarô para Câncer hoje é de milagres e novos começos. A carta do dia é o As de Copas, que é uma carta de novos começos, cura emocional e potencial para grandes alegrias. Esta carta é um lembrete de que milagres podem acontecer quando abrimos nossos corações e mentes para as possibilidades. A carta do sol também está presente na leitura, que é uma carta de otimismo e sucesso. A carta do sol é um lembrete de que podemos alcançar nossos objetivos e sonhos se nos concentrarmos no positivo e agirmos. Esta carta é um lembrete de que podemos criar nossos próprios milagres se estivermos dispostos a nos esforçar. A carta da Imperatriz também está presente na leitura, que é uma carta de abundância e criatividade. Esta carta é um lembrete de que temos o poder de criar nossos próprios milagres se estivermos dispostos a usar nossa criatividade e imaginação. A carta da Imperatriz é um lembrete de que podemos manifestar nossos sonhos e desejos se estivermos dispostos a nos esforçar. A carta da Roda da Fortuna também está presente na leitura, que é uma carta de sorte e boa fortuna. Esta carta é um lembrete de que às vezes os milagres podem vir de lugares inesperados e que devemos estar abertos às possibilidades. A carta da Lua também está presente na leitura, que é uma carta de intuição e habilidade psíquica. Esta carta é um lembrete de que podemos usar nossa intuição e habilidades psíquicas para nos ajudar a manifestar nossos sonhos e desejos. A carta da Lua é um lembrete de que devemos confiar em nossa intuição e seguir nossa orientação interior. Por fim, também está presente na leitura a carta 10 de Copas, que é uma carta de alegria e contentamento. Esta carta é um lembrete de que podemos encontrar alegria e contentamento em nossas vidas se estivermos dispostos a abrir nossos corações e mentes para as possibilidades. A carta 10 de Copas é um lembrete de que milagres podem acontecer se estivermos dispostos a acreditar neles. Algo ou alguém pode inspirá-lo a seguir em frente em um objetivo, sonho ou plano pessoal, querido câncer. O encorajamento de uma pessoa pode ser particularmente significativo para você agora. A energia positiva está com você para networking, comunicação e compartilhamento de ideias e aprendizado com outras pessoas e suas experiências. Uma amizade pode parecer mais esperançosa e um relacionamento pode se beneficiar de melhorias e refinamentos hoje e amanhã. Mudanças também estão ocorrendo agora, com Mercúrio se movendo para o topo de sua carta solar hoje e o Sol seguindo o exemplo amanhã. Nas próximas semanas, seus pensamentos frequentemente se voltam para assuntos, planos e objetivos profissionais. Com o trânsito de Mercúrio até 3 de Abril, você terá mais cuidado com suas comunicações, pois se sentirá especialmente responsável pelo que diz e como diz. Você pode estar na posição de falar formalmente ou liderar com suas ideias, e os outros notam sua inteligência. Mostre sua integridade agora, pois o que você diz tem mais impacto. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Acredite em você, Câncer. Você pode não ter certeza de sua capacidade de assumir o controle de sua carreira, pois Júpiter em Ares está em conjunção com Quirão em Ares hoje. A partir de agora, você trabalhou duro para alcançar a carreira que tem. Mas o trânsito de hoje pode fazer com que você duvide de suas capacidades. Você tende a ser uma criatura de hábitos, portanto, dar esses grandes saltos de fé é assustador. No entanto, você também viu que sair da sua zona de conforto pode levar a um sucesso incrível. Não fique no seu caminho quando se trata de sua carreira. Esta lua está fornecendo a você um impulso de foco e motivação e você está pronto para assumir a liderança em questões desafiadoras, Câncer. Usar a energia neste momento para organizar tudo trará paz de espírito. Superar as coisas difíceis nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena no final. Quanto mais tempo você gasta analisando e organizando, mais produtivo você se sentirá, Câncer. Então não deixe de se concentrar e se concentrar hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de março são 41, 16, 34, 12, 32, 19. Amor diário Você tende a evitar o drama sempre que o percebe no horizonte, Câncer. Sua intuição permite que você obtenha orientação instintiva sobre aonde seu caminho leva. No entanto, a energia que está se infiltrando hoje e amanhã será como caminhar por uma névoa muito densa. O poderoso Marte, o planeta do sexo e do desejo, está aquecendo sua 12ª casa solar de segredos, carma e inimigos ocultos. Ele enfrentará dificuldades devido a um Netuno furioso no céu. Isso significa que um caso privado muito prejudicial pode surgir agora. Se você fez algo perverso, como um caso, os sussurros podem explodir agora. Não seja tentado a nada nefasto. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico. Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo essas perguntas importantes hoje, pois a lua está em aquário e na sua oitava casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar aquelas partes mais sombrias ou menos felizes de si mesmo com seu outro significativo. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer. Somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que existem partes de nós mesmos que é melhor não compartilhar com os outros, porque senão eles nos deixarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar mais esse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses aspectos de vocês para a parceria. No trabalho Bom momento para quem tem profissões que envolvem viagens e viagens, dá para ganhar um bom dinheiro com isso. Você pode se esforçar para fazer conexões com altas autoridades, recompensas que você colherá em breve. Você também pode fazer investimentos em propriedades ou metais preciosos. A lua está em aquário hoje e na sua oitava casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde Os problemas de saúde que você ignora há algum tempo começarão a assumir sérias dimensões se você não consultar um profissional de saúde imediatamente. Sua dieta, em particular, precisa de atenção cuidadosa. Evite colocar qualquer coisa em seu sistema que você sabe que não é bom para você. Se você sofre de uma condição crônica e tem ignorado as orientações alimentares, está é a hora de voltar a uma rotina rígida. Sua criatividade é amplificada hoje, câncer, ajudando você a se conectar mais profundamente ao seu centro de sabedoria e intuição. Tente explorar novas formas de arte para encorajar sua musa a sair e brincar. Yoga trará equilíbrio para o corpo e a mente hoje. O olho de tigre é uma pedra que desenvolve a criatividade e ajuda você a se sentir protegido da negatividade externa hoje. Coloque um pedaço de olho de tigre perto de seu corpo enquanto dança ou se exercita para ajudar a inspiração a correr por você. O cloreto de sódio é um mineral crucial para o corpo, pois ajuda o corpo a reter água e a se manter hidratado. Inclua espinafre, ostras ou rabanetes em sua dieta para obter mais desse mineral, o câncer. Família e amigos Você precisa muito do seu parceiro neste momento para lhe dar um forte apoio emocional. Mas, devido a alguns motivos, você foi separado de seu parceiro pela distância. Apesar de seus repetidos esforços, parece não haver maneira de alcançar seu parceiro. Continue se esforçando e você conseguirá morar com seu parceiro em breve. Não tente se forçar em muitas direções hoje, porque quanto mais você se esforçar, mais pressão exercerá sobre ninguém além de você. Graças a um ângulo difícil entre a lua em sua intensa oitava casa de segredos e Vênus amante do prazer em sua décima primeira casa de grupos de amigos e comunidades globais, você pode estar em alta demanda. Isso seria ótimo se você não estivesse focado em fazer tanto. Infelizmente, sob as estrelas de hoje, o prazer não será sua prioridade número 1, mesmo que você queira colocá-lo no topo de sua lista. Aceite o que é e coloque o telefone no modo silencioso, você se divertirá mais com um parceiro quando puder concentrar sua atenção nele e não tiver que se dividir entre o trabalho e o lazer. Você receberá suas recompensas justas eventualmente, apenas adie a gratificação um pouco mais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!